Senhoras e senhores, a partir de agora, abundância na cadeira porque vai ter mais uma talk sensacional aqui no Platform Engineer Summit 2023 agora, mano, é uma honra sensacional, uma figura, mano, que eu sou fã, assim conhece muito dessas histórias de Kubernetes, de DevOps, de infraestrutura como COD todo esse rolezinho há bastante tempo então, mais de 15 anos aí, cortando esse mato para que nós possamos aí montar as nossas cabaninhas então, façam muito barulho para o Leandro Proença Leandro, o palmo é seu, arrebenta, mano valeu, valeu, Jeff então, minha tela está aí de boa, né? está suave aí o compartilhamento da tela então, vou botar aqui no play, aqui, do slide show fechou? então, só dá, só Jeff, confirma que está tudo bem aí o compartilhamento da tela, está full screen aí, de um jeito tudo lindo e maravilhosamente bem, mano fechou, valeu, valeu então, galera, é isso sou o Leandro Proença, né? também conhecido nas redes sociais como Leandro NSP, né? o Leandro Dronce aí no Twitter e tal, né? do LinkedIn também, é o mesmo handle então, hoje, eu vou falar sobre essa ferramenta aqui chamada Tecton que é uma ferramenta que ajuda a montar sistemas aqui completos, uma pipeline completa de integração contínua, deploy contínua é bem interessante ela mesma em ambientes cloud native, por exemplo, como Kubernetes, tá vendo? então, eu vou dar um overview sobre ela os slides vão ter código, vai ter muita imagem, tá? e é isso, não vai ter live coding, tá? então, mas eu preparei os slides de forma com que possa passar aqui a mensagem, a ideia dos fundamentos do Tecton então, eu trabalho há 15 anos como desenvolvedor de software mas, para o final dos slides, eu vou falar um pouco mais sobre mim, tá bem? vamos lá começar aqui com uma jornada, né? acho que é interessante, né? que a gente ouve falar sobre CICD, assim, muitas vezes e tal eu acho que é importante a gente dar um passo atrás e fazer aquela reflexão sobre o que é CICD então, muito o que eu vou passar aqui é muito da minha percepção do conhecimento que eu tenho do que é CICD, tá bem? a gente vai falar sobre o problema com merge hell aí vamos falar sobre integração contínua, né? ou o CI, deploy contínuo, que é o CD vamos ver aqui, então, como a gente usa, né? CICD na nuvem, né? dando aqui só um exemplinho e uma proposta de CICD em ambientes cloud native depois que a gente deu esse passo atrás, né? a ideia, então, é começar a fazer uma introdução ao Tecton essa ferramenta aqui, muito boa mesmo a gente vai passar, então, pelos principais componentes começando pelo básico, que são os steps depois a gente vai passar pelas tasks, pipelines como compartilhar informação com workspaces e, por último, listeners e triggers, né? como a gente reagir aqui ao mundo externo, beleza? e, por último, a gente vai fazer aqui um último capítulo que é com imagens, basicamente, colando tudo aí que é uma entrega contínua rumo à produção, tá? não é live coding, vai ser em slides e a gente vai montar aqui como criar uma pipeline de staging, né? que é um ambiente ali pré-prod, né? pra gente poder testar o nosso pacote pra gente testar a nossa entrega criar uma pipeline de produção como ativar a pipeline de staging quando a gente abrir um PR no GitHub, por exemplo e como ativar a de produção quando o PR for mesclado ali na brand principal, na main beleza? então, apesar de código, né? vai ter muito código aqui nos slides mas a gente também vai falar sobre muitos conceitos que é muito importante então, o conceito é muito importante, né? quando a gente vai falar sobre qualquer tipo de ferramenta ou paradigma e por aí vai começando aqui um passo atrás o que é esse ICD, né? então, aqui a gente tem aqui um exemplo com um servidor, né? que é um VCS que é um servidor de controle de inversão como o Git, por exemplo tá lá em algum lugar na cloud tem as branches e as pessoas trabalham, né? fazem pull, fazem push aqui, acho que todo mundo aqui já tá habituado a esse tipo de trabalho de rotina e é que cada pessoa, né? no seu próprio computador pode ali rodar alguns checks ali que é check de qualidade pra verificar se o código tá em qualidade rodar linters, né? também rodar alguns testes de segurança são testes que verificam falhas ali de vulnerabilidade no software e também rodar testes automatizados são boas práticas, né? que convém porque a gente sempre rode elas ali na nossa máquina antes de mandar aquilo pra bridge algumas pessoas utilizam o GitHub por aí pra poder automatizar isso mas enfim são boas práticas então imagina o cenário, né? então é muito comum a gente ter dezenas de pessoas ali contribuindo no repositório Git com várias branches, né? então as pessoas mandam lá informação pras branches tal, beleza trabalha ali durante dias semanas, enfim meses, né? dependendo do fluxo do projeto e chegou o momento do quê? do deploy é o momento de fazer entrega colocar o negócio lá num ambiente onde as pessoas vão usar de verdade não é ambiente de teste é o deploy mesmo produção então o que acontece? cada quadradinho laranja é como se fosse uma branch cada pessoa trabalhou, né? então e nesse momento do deploy nesse dia a gente vai começar a fazer a mesclar tudo, né? fazer o merge de todas as branches pra dentro da branch principal que é a nossa main, né? que é a branch principal quais são os problemas com esse tipo de abordagem, né? dependendo de como está implementado o nosso fluxo de trabalho a gente pode ter muitos conflitos num só dia, né? então imagina ter que fazer vários murders e resolver vários conflitos então a gente vai cair naquele cenário do tal do merge hell isso era muito comum antigamente antes das práticas de CI hoje em dia não é tão comum assim mas é só pra gente ter aqui um panorama, né? do problema que o CI resolve a gente já muitas pessoas já começam num ambiente de CI, né? então já está habituado com isso e talvez não vivenciou ainda aquele cenário do merge hell que era resolver vários conflitos num dia só é um inferno mesmo, né? outro problema também como a gente está agora mesclando tudo numa branch só a gente vai rodar os seus automatizados e tem o potencial de ter várias falhas aqui, né? nos testes integrados quando tiver tudo integrado tudo junto, né? porque as pessoas trabalharam separadas ao longo do tempo, né? e aí acaba que quando junta tudo pode dar algum tipo de problema maior a chance de rollback também durante o deploy, né? isso se o sistema se o projeto tem o rollback, né? então levando em conta isso é ter que voltar a versão anterior e parar, né? e parar aquele processo de deploy e também, né? na eventualidade da gente introduzir um bug em esse deploy fica difícil fazer o tracking saber qual branch que causou esse bug porque a gente colocou tanta branch ao mesmo tempo de uma vez só e fica complicado qual é a solução para isso? intervenção contínua que é o que a gente está habituado no dia a dia aí fazendo push para a nossa branch sincronizando com a branch principal então esse é um trabalho muito importante de intervenção contínua que a gente tem que fazer na nossa máquina, né? geralmente, né? então a gente tem ali o nosso o nosso o server com controle de versão que é o git por exemplo e então ao invés da gente rodar na nossa máquina esses checks aliás ao invés não a gente continua rodando a gente não deixa de fazer isso com boas práticas mas a gente vai contar agora também com o CI server que também vai fazer a execução desses checks para verificar que o nosso código está com qualidade com segurança e os testes também estão estão tudo verdinho está tudo rodando super bem ali então a ideia é a gente levar todas essas boas práticas de integração contínua lá para um servidor lá para um lugar remoto onde todo mundo vai ter acesso vai ter visibilidade então é muito comum a gente ver integração contínua ver CI na nuvem um exemplo é com o GitHub o GitHub já é um site privado para reproduzir o Git e como que ele implementa CI? através de GitHub Actions então é muito comum as Actions elas entram para resolver esse problema aqui do CI então a gente pode criar vários steps vários jobs ali e cada job vai fazer uma função muito específica vai rodar check de qualidade check de segurança text automatizado deploy e por aí vai também então essa é a ideia das Actions ali as pessoas trabalham e tem um ambiente então isso aqui é uma figura uma foto muito comum que a gente vê nos projetos hoje no dia a dia uma alternativa a isso também é não usar o GitHub para fazer o CI o GitHub continua sendo por exemplo o nosso repositório central do Git só que a gente faz o offload disso lá para o CircleCI da vida uma outra ferramenta privada também e aí você vai ter ali os checks e o CI vai estar ali então como que o CircleCI sabe do que aconteceu no GitHub através de Webhooks então a gente configura o Webhook no CircleCI e o GitHub vai comunicar aquilo ali através do Webhook é a forma mais comum aqui mais simples de fazer isso e não só o CircleCI então a gente pode ter qualquer coisa .com a gente pode ter o nosso próprio CI server ali rodando numa VM numa cloud pública como a WS por exemplo tá bem então a gente falou do CI agora falar sobre a parte do CD que é o deploy contínuo então é legal fazer integração contínua tudo verdinho só que aí é o momento da entrega então aqui a gente tem uma figura uma imagem do como que seria o CI que a gente acabou de explicar aí depois que passou o CI tá tudo verdinho tudo maravilhoso a gente vai começar o processo de pegar a nossa aplicação a nossa branch ali a nossa entrega e vai empacotar ela a gente vai empacotar pra poder fazer a entrega e colocar no ambiente de produção e esse pacote pode ser qualquer coisa pra rodar naquele ambiente por exemplo se lá roda um Debian é muito comum às vezes criar o pacote Debian por exemplo se é um CentOS um pacote CentOS então muito comum que a gente vê no dia a dia em ambientes com containers uma imagem Docker então eu vou empacotar aqui na minha imagem Docker e vou colocar ela diretamente da minha máquina da pessoa desenvolvedora direto pra produção upload seria muito legal isso funciona beleza maravilha só que fazer isso pra produção direto da nossa máquina é muito amador isso aqui não é muito profissional embora tem lugares que podem fazer assim pode funcionar se for um projeto muito pequeno mas em times grandes fica meio complicado fazer isso a gente deve desacoplar o processo de deploy a gente não deve acoplar a nossa máquina porque a gente vai ter que ter acesso à produção fazer upload fica uma coisa meio ruim então a ideia é também delegar isso então a gente constrói a pacote na nossa máquina ainda então o CID ainda está no nosso computador a gente faz um push pra um lugar chamado Package Registry que é um lugar que vai ter o registro de todos os pacotes seja pacote Debian enfim se for um repositório de pacote Debian um CentOS que não comissionei ou imagens do Docker e depois o ambiente de produção fica fazendo o pull das imagens então a gente vai lá a gente faz o estímulo em produção e fala vai buscar a última versão lá no registro e a produção vai lá buscar aquilo ali tá bem e assim elimina a necessidade de a gente fazer um upload direto da minha máquina ali pra produção então nesse momento nós temos aqui um CD já todo bonito isso funciona já trabalhei em projetos assim onde a pessoa uma ou duas pessoas no time ele tinha aquela permissão ali pra poder construir o pacote e mandar pra um registry funciona dá pra fazer uma entrega contínua legalzinha só que ainda assim na nossa máquina que tal fazer isso na nuvem também assim como tem o CI então o CI e o CD lá na nuvem então aqui ainda com o exemplo do GitHub o CI passou então continuando usando as GitHub Actions pra fazer o processo no CD então o Buildpack passa também pelo GitHub o GitHub depois vai ter um outro step que é pra fazer o push pro registry desse nosso pacote que pode estar no próprio GitHub ou pode estar em outra ferramenta externa também então é isso e depois o deploy então a gente vai aqui no caso o nosso job do GitHub ele vai fazer um estímulo em produção opa vai lá buscar a nova versão do meu pacote do meu container então vai lá buscar a nova versão e é isso e aí a produção vai lá buscar é diferente de um upload é só um estímulo ali é muito mais rápido é só um estímulozinho ali ele já vai fazer aquilo ali esse processo é muito comum então a gente tem uma figura que muitas pessoas acabam chamando de GitOps que é aquela parte da gente ter aqui as operações ali tudo no Git enfim e aqui alguns exemplos de ferramentas que a gente tem aí pode utilizar são ferramentas privadas algumas tem versão free outras aí você começa a pagar a média de utilização mas é tudo ferramenta privada você vai ficar dependente daquela ferramenta ali pra poder fazer o teu CI e CD GitHub, GitLab, TribeCI CircleCI, SemaForCI só pra mencionar algumas aqui tem mais ainda aí no mercado a proposta aqui então é como que a gente pode rodar o nosso CI e CD em ambientes cloud native em ambientes onde pra gente cloud native é uma palavra talvez ainda nem todo mundo tem não ouviu falar disso ainda enfim eu não vou entrar muito em detalhe do que é cloud native eu vou dar aqui a minha percepção mas basicamente é a gente ter ambientes ali que propiciam criar aplicações que são muito padronizadas que você tem uma única forma de visualizar aquela aplicação de fazer o deploy dela uma forma única de você verificar os logs métricas uma forma única de observar essa aplicação e também que essa aplicação seja agnóstica cloud então a forma que eu vou visualizar essa aplicação no AWS deveria ser igual lá no GCP no DigitalOcean e por aí vai também no Azure então essa é a ideia do cloud native então um exemplo de ferramenta cloud native que a gente está bem atuado é o Kubernetes o Kubernetes é uma ferramenta cloud native foi uma das primeiras senão a primeira cloud native graduada aí pela CNCF então qual que é a ideia então aquele processo do CRSID que estava lá no GitHub sai de lá e vai para onde? vai para o Kubernetes então como que a gente vai colocar esse negócio e troço dentro do Kubernetes a grosso modo se a gente fosse fazer as coisas na mão é criar um monte de pod as pods para fazer todas essas coisinhas aí rodar um check de qualidade o deploy também é uma outra pod que vai fazer o rollout da nossa aplicação que está no mesmo cluster ali por exemplo então aqui a gente tem a imagem então da minha máquina eu faço um push para o GitHub e aí ou abro um PR faço o merge de um PR qualquer tipo de evento o GitHub por sua vez vai mandar um evento vai mandar um payload através do webhook que está cadastrado lá no cluster do Kubernetes então repara que agora a gente tem tudo no nosso controle está dentro do cluster do Kubernetes e aí ali no Kubernetes vai ter alguma coisa fazendo o CRSID ali o que é essa alguma coisa é que entra o Tecton então o Tecton traz ali vários tipos de objetos customizados que a gente pode colocar dentro do nosso cluster para atuar ali para poder ouvir o webhook do GitHub através de Event Listener ter um template que vai iniciar uma pipeline ali de CI e CD para poder atualizar o registry e fazer rollout das nossas pods e por aí vai a gente vai entrar mais em detalhe aqui de todos esses componentes aqui os principais componentes do Tecton então vamos começar aqui com uma breve introdução ao Tecton é uma ferramenta CRSID open source a vantagem dela é isso então você pode é como se fosse peça de Lego você vai montando ali seus componentes e o legal aqui é que você pode colocar aquilo no teu próprio cluster enfim você está um pouco mais no controle da situação de ficar dependente de uma ferramenta externa pela open source então ela está sempre sendo mantida ali pela comunidade para rodar em ambientes cloudinantes é um projeto graduado já pela Continuous Delivery Foundation que é a CDF é uma fundação que foi criada para fomentar ferramentas em tudo entrar em volta da entrega contínua e empresas que estão aí também que apoiam essa iniciativa da Foundation dessa Foundation e do Tecton o Google Red Hat SAP Oracle são empresas grandes que estão apoiando isso os principais componentes do Tecton a gente vai começar pelo mais básico que é o Step depois a gente vai passar pela Test Pipeline Workspaces e Listeners e Traders como que a gente instala o Tecton no cluster tão simples quanto fazer um apply de um YAML e aí naquele YAML ali por exemplo se vocês pegarem aquela URL depois eu vou divulgar slides também quem quiser depois ter acesso eu posso compartilhar os slides então naquele link ali ele vai ter todos os que a gente chama no Kubernetes de CRDs os Custom Resource Sources Definitions que ele vai depois criar ali os controllers para ter objetos customizados dentro do Kubernetes vamos começar aqui com um Step um passo de cada vez e aí já está o spoiler ali o Step é a unidade mínima dentro do Tecton então eles são containers assim como containers também são unidade mínima do ano do Kubernetes então vou fazer de agora em diante eu vou tentar fazer um paralelo com as abstrações do Kubernetes ele recebe o nome do script arbitrário e assim como no Kubernetes não é possível criar containers também no Tecton não é possível criar um Step diretamente então no Kubernetes o que a gente tem que fazer para criar um container é uma abstração que está por cima dele a gente pode ter nessa abstração vários containers lá dentro que no caso é a pod aqui no Tecton a mesma coisa então como que a gente agrupa múltiplos Steps aqui no Tecton através de Task então uma Task é uma coleção de Steps então vai ter vários containers e vários Steps para poder executar as coisas no modo específico então você pode falar que uma Task roda depois da outra é bem interessante e quando essa Task é executada no run dela vai ser criada uma pod lá no processo do Kubernetes mesmo que é aquilo que a gente falou lá atrás se a gente fosse fazer na mão então o Tecton já faz isso para a gente vai criar uma podzinha e vai executar os Steps que estão ali dentro daquela Task para a gente se tiver um Step ou dois ou três ele vai fazer tudo ali para a gente então como tudo na vida tem um Hello World então a gente vai fazer aqui um Hello World com um Task o KindJag é Task e tal no API version usando a API do Tecton a gente vê que no caso só vai ter um Step chamado Hello que tem uma imagem do Ubuntu simples assim super simples que o comando que ele vai ter é uma mensagem que está imprimindo o Standard Output da Pod que é Hello só isso é uma tarefa que vai imprimir Hello tão simples quanto isso só para a gente entender como que esses componentes do Tecton funcionam também então tem ali que você quer Get Tasks só que a gente não rodou ela ainda então como a gente vai executar essa Task então existe um objeto do Tecton chamado Task Run então através dele a gente vai criar esse emul aqui e vai falar qual que é a nossa Task de referência ali embaixo Task Ref e dizer qual que é o nome da Task que a gente deu no slide interior aqui que é o Hello que está ali no Metadata beleza e aí quando rodar isso a gente dá um com o Tecton create o apply que não funciona porque o Tecton que no caso a gente está usando o Generate Name para poder dar um sufixo aleatório então tem que ser com create aqui e aí a gente vai rodar então com esse comando ele vai de fato executar aquela Task a gente consegue conferir com o Get Tasks Runs rodou com sucesso maravilha e aqui a gente dá a verência de pods então foi criada uma pod ela foi executada e depois dos logs daquela pod a gente vê a mensagem Hello então esse foi o nosso Hello mais básico com uma Task no Tecton a gente também pode agrupar múltiplas Tasks dentro de uma outra estrutura chamada Pipeline então a ideia é que as Pipelines sendo coleções de Tasks elas podem ser úteis aqui para a gente fazer uma separação lógica das tarefas das nossas Tasks que a gente cria no nosso cluster então a gente pode criar uma Pipeline de Stage de produção e etc por exemplo a gente tem uma de Stage que tem três tarefas que vai fazer o checkout do projeto lá no GitHub vai lá buscar vai fazer um Git Clone vai rodar os testes unitários testes de qualidade por aí vai e vai depois fazer um Deploy em um ambiente de Stage não importa se enfim pode até ser no EC2 ele podia dar um comando lá no EC2 e vai mandar mas a ideia é um Deploy de Stage e é que fecha o que a gente chama de Pipeline de Stage e a gente pode ter e a gente pode ter uma outra Pipeline separada para não misturar as coisas o legal do Tec são esses Building Blocks são peças de Lego que você vai encaixando ali essa de produção não precisa de buscar código porque a gente já fez o Git Clone já rodou os testes no ambiente de Stage e já testou então a gente vai pegar o mesmo pacote que está em Stage e vai botar ele em produção então vai ter uma tarefa só que é muito mais simples e um Deploy muito mais rápido então é uma forma de evitar que fica repetindo coisas ali na Pipeline de produção então aqui um Hello World agora a gente já fez o Hello World com o Task vamos fazer agora o Hello World com o Pipelines então nesse caso ela vai ter duas tarefas duas Tasks a primeira Hello ela usa um Task Ref que vai referenciar aquela Task que a gente acabou de criar que já está criada para dentro do Cluster e a outra que a gente está criando ali on the fly que é o By Task é uma outra tarefa utilizando o Task Spec a gente define ali mesmo aquela tarefa então dá para fazer isso em duas formas de referenciar a Task ou com o Task o Task Ref que é um ponteiro para uma Task Existente ou o Task Spec que você vai criar ali e aí tem uma imagem do Ubuntu também que só vai dar um By então uma Task dá o Hello e a outra dá o By beleza e a de Pipeline está ali a Pipeline criada da mesma forma que a gente faz o Task Run para rodar um Pipeline é o objeto Pipeline Run e a gente fala qual é a Pipeline ali de referência e com o Kubic.tl Create mandou rodar maravilha rodou e a de Pipeline Runs com o Kubic.tl ele executou com sucesso e a gente vê que tem três pods a primeira pod é a Hello Task do exemplo anterior e as duas últimas são de fato as duas tasks que essa Pipeline que a gente acabou de criar foram executadas tanto a Hello quanto a By e aqui a gente vê nos logs uma imprimir o Hello e a outra imprimir o By então aqui foi um Hello hoje bem simples aqui com o Task Pipeline para a gente ter aquela introdução ao Tecton o Tecton também traz um tooling bem interessante que é uma alternativa ao Kubic.tl dá para usar com o Kubic.tl e tudo maravilha é claro que dá mas o Tecton Tool também é interessante o Tecton CLI através daquele link dá para instalar ali também o Tecton CLI no cluster com o comando tkn então é uma forma um pouco mais intuitiva de interfacear ali com o Tecton através da linha de comando tá bem e um ainda melhor ainda o UI um front-end bonitinho aqui né que é o Tecton Dashboard também então aqui a gente vê as três tarefas ali todas executadas com sucesso tá chega de Hello World que é muito simples vamos pensar agora num problema um pouquinho mais real então vamos criar aqui uma Pipeline chamada My Pipeline que ela vai ter duas tarefas uma tarefa que já é um pouco mais realista que vai lá no Git faz um Git clone beleza a gente vai dar uma URL para ela então ali nos parâmetros né da nossa Pipeline eu estou declarando quais são os parâmetros que eu quero receber a nossa Pipeline ela não sabe o que ela vai receber mas eu estou declarando que é o Ripple URL e é o Revision são duas strings ali a gente está dizendo que a Pipeline deve receber esses dois parâmetros então a nossa e aí dentro das tasks tem a tarefa ali que é o Git Clone e a outra que é o Lish Source beleza então vamos agora ver o detalhe como que a gente implementaria cada tarefa dentro dessa Pipeline vamos começar pelo Git Clone então como que a gente pode implementar uma tarefa criar um YAML lá kind task para o Git Clone a gente precisa ter uma imagem dentro dessa imagem o Ubuntu não serve a gente teria que ter um Ubuntu mas com o Git instalado então a gente teria que queimar uma imagem aqui com o Dockerfile tudo bonitinho botar num registro para poder ter acesso ao Git Clone a não ser que a gente tenha uma imagem pronta de Git já no Docker Hub e seria maravilhoso e deve ter aqui nesse caso a gente tem que ter o Git instalado executar o comando dos Git no caso o Git Clone só que tem só um porém aqui é uma tarefa repetitiva todo projeto no planeta precisa de fazer um Git Clone se for usar esse fluxo aqui claro é repetitiva então a gente não precisa ficar reinventando a roda então como que o Tecton resolve isso? através do Tecton Hub então é um lugar onde a comunidade de pessoas em volta do Tecton vão lá e colocam tarefas que podem ser reutilizadas no final das contas é sempre uma tarefa é um kind task e como que a gente instala essas tarefas que estão lá no Hub? através do que você tem ele Apply passa o IEMO ou no TKN tem lá o Hub TKN Hub Installed você passa com o nome daquela tarefa e ele vai buscar lá no Hub e ele vai buscar e ele instala de fato a tarefa no nosso cluster então a gente não tem que tirar na mão reinventar ali a gente até pode abrir depois dar um describe lá na task que ele vai estar lá o IEMO tudo bonitinho mas alguém já fez pra gente esse trabalho anterior e um pouquinho mais flexível também genérico pra funcionar pra vários tipos de projetos então na setinha branca o task ref eu tô dizendo pra ele que é o git clone então a gente não criou o git clone mas ao invés a gente importou lá do Tecton Hub e nas setinhas amarelas são os parâmetros que a gente vai enviar pra essa task então o que o git clone precisa tá lá na especificação do git clone também do Tecton Hub sempre tá lá a lista de parâmetros que ele precisa ele precisa de uma URL obviamente pra poder fazer o git clone e da revisão que no caso aqui é o nome da branch ou o id do commit tá bem vamos agora pra próxima tarefa que é o list source o list source a gente pode fazer por conta não precisa buscar no Hub então o que o list source vai fazer? tão simples quanto dar um ls tá por enquanto tá simples ainda mas a ideia é fazer o git clone e dar um ls ali pra listar os arquivos daquele projeto eu não cliquei coisa mais avançada porque não cabe no slide fica muito complexo e aí fica difícil entender as coisas então assim só pra gente ir aos pouquinhos tá bem pipeline run então na hora de rodar agora a pipeline eu tô passando pra ela agora os parâmetros antes não passava no hello não precisava também agora precisa da URL do repositório e da revisão eu tô passando ali uma URL que tá no meu git run que é chamada tia spirit é uma coisa beijinha que fiz em Ruby lá um web framework em Ruby brincando com coisas de Ruby e aí esses parâmetros eles vão ser enviados para a pipeline então a pipeline run é a nossa ponta final então é lá que eu vou colocar o dado hardcoded chumbado ali mesmo e falar olha essa URL é isso ele vai passar aquilo pra pipeline então uma imagem pra descrever que a pipeline run envia parâmetros lá pra pipeline e a gente roda ele executa com sucesso o problema aqui é o seguinte quando ele dá o ls lá na versão dos arquivos do Ubuntu que é a imagem do Ubuntu o list source qual que é o problema a task list source ela não consegue ver os arquivos que estão na outra task que é o BitClone então são tasks separadas são duas pods separadas então assim como as pods no Kubernetes as tasks elas não compartilham dados por default e a gente vai precisar então fazer o que? assim como no Kubernetes tem que mapear volumes entre essas diferentes tasks entre essas diferentes pods que estão dentro de uma pipeline beleza? como que o Tecton resolve isso? com um conceito chamado workspace então workspace isso aqui é uma forma de compartilhar dados volumes entre diferentes tasks de uma pipeline podem ser secrets config maps pode ser o empty gear também e pode ser também volume persistente se a gente quiser tá bem? então como que a gente modifica agora? vamos modificar nosso pipeline run aqui na pipeline run dentro da spec a gente já tem o pipeline ref já tinha os parâmetros eu omiti ali pra caber no slide e agora vai entrar um chamado workspaces então eu estou criando workspaces estou dando nome de shared data eu estou definindo ali o volume claim template que é muito parecido com o que a gente tem lá naquela questão dos volumes persistentes lá no Kubernetes então eu estou definindo aqui um volume persistente de um giga o que o Tecton vai fazer ele vai lá e vai criar um volume persistente e vai passar esse volume pra pipeline tá bem? é o que ele vai fazer e a pipeline deve depois de alguma forma declarar que vai receber um volume também um workspace então lá na pipeline a gente tem ali os parâmetros tem as tasks lá embaixo os workspaces então eu estou declarando que eu vou receber quem vai passar a pipeline não sabe é algum run que vai passar pra ela mas ela sabe que vai receber um shared data então aqui a gente já resolveu a vantagem do nosso problema agora dentro da pipeline nós temos as tasks e as tasks também precisam ter acesso aliás são elas elas são a ponta final elas e os steps que são containers precisam ter acesso aos nossos workspaces então é um passando pro outro então aqui no Gitclone na setinha na setinha desculpa na setinha branca a gente está declarando então na nossa pipeline que a gente vai receber um workspace lá do pipeline run então é o run que vai definir o workspace vai provisionar o volume persistente e vai passar aqui pra cá como parâmetro então aqui como parâmetro não desculpa como dependência recebeu aqui maravilha na setinha amarela repara que a gente está dentro da tarefa do Gitclone na task ref lá e a gente vai e ali como ele está dentro da tarefa ele vai passar esse workspace nosso pra dentro do Gitclone e que por acaso por acaso não né porque está lá na especificação do Gitclone lá do Hub podem ir lá ver e verificar o workspace que eles esperam lá que essa task espera é chamado Output não tem é o nome que definiram lá é Output então eu vou passar o workspace do shared data com o nome Output é o que está acontecendo aqui tá aí assim o Gitclone vai fazer essa task que ela vai fazer vai fazer o Gitclone e vai colocar todos os arquivos desse projeto nesse workspace shared data aqui e assim na outra task que é o ListSource passando também na setinha amarela o mesmo workspace com outro nome chamado Source aqui né enfim a gente pode dar o nome que a gente quiser lá dentro só declarar certo lá dentro como é o mesmo workspace então essa tarefa vai ter acesso aos mesmos arquivos que a outra tarefa escreveu volume né é e é isso então e aqui agora na nossa tarefa ListSource que é a tarefa que lista na setinha branca a gente está declarando os workspaces que vai receber por nome Source no caso ali e dentro do stack agora na ponta final né chegou lá no container né a gente vai falar que o working gear onde eu vou dar LS é o ele vai buscar lá nos workspaces no caminho que está o meu workspace chamado Source eu posso ter vários workspaces posso ter quantos eu quiser no caso ali eu vou chamar do Source ali então aqui só fazendo uma semelhança parece com o working gear lá do Top Compose né para quem está aberto a trabalhar com o Docker então aqui é uma imagem para representar a pipeline run ele tem lá o dado tudo hardcoded tem a URL ali do Tia Espirito a nome da branch da revisão ali da revision e ele está definindo o PVC ali o volume persistente de 1 gigabyte chamado shared data ele vai passar aquilo para a pipeline a pipeline não sabe de nada então o que é o legal aqui a gente consegue montar aqui pipelines e sistemas de sistemas para fazer aqui enfim automatização com Tecton muito isolados assim sabe você vai montando aquelas pecinhas ela não sabe o que vai passar para ela sabe que vai ter uma ponta que vai acabar passando alguma informação isso é bem interessante né aqui é uma imagem dando um print mostrando o que executou com sucesso maravilha até agora a gente rodou tudo muito manual né então a gente tem que ir lá definir o pipeline run e dar um um create lá no kubectl então está muito manual né como que a gente pode fazer para criar pipelines automáticas aqui no Tecton como a gente pode fazer com que essa nossa pipeline seja executada através de algum estímulo né então assim qual que é a ideia das pipelines automáticas os runs as pipeline runs deveriam ser ativadas automaticamente o estímulo pode ser através de um push ou qualquer coisa que a gente faz um PR lá no GitHub né que aí no caso o GitHub ou o GitLab através de webhooks eles vão chamar os webhooks que estão no nosso cluster para poder mandar aquele payload do evento e falar olha aconteceu um push aconteceu um PR que foi aberto um comentário num PR tudo pode colocar tudo lá né enfim isso a gente configurou no webhook do GitHub eu não vou entrar em detalhes como configurar webhooks no GitHub porque sai do escopo da TOC tá mas enfim é criar webhooks lá no GitHub então aqui uma imagem né eu faço um push para o GitHub o GitHub vai fazer um webhook através do webhook ele vai chamar lá o webhook no nosso cluster e ali o Tecton vai ter alguma coisa que vai ficar a escuta né desse webhook vai ficar ali escutando isso vai receber esse payload de alguma forma que no Tecton são chamados listeners e triggers tá quais são os componentes de listeners e triggers principais aqui é o trigger template a gente vai definir um template que a gente vai entrar em detalhes sobre ele o trigger binding que ele é passado para o template no caso é o binding digamos de parâmetros para o template a gente vai ver também o detalhe e depois o cara que vai ficar na frente de tudo que é o evento listener vai ficar escutando os eventos que vem lá no webhook tá como que a gente instala também os CRDs aqui não vem por default tem que usar o apply ali com aqueles dois íamos ali tá é trigger template tem aqui parâmetros né que tá tô ali declarando ó eu vou ter dois parâmetros revision que se não passar para mim se o template não receber um parâmetro chamado revision depois vai ser main e também o URL do repositório tá eu só cortei aqui o slide tá mas agora no próximo slide eu vou continuar o trigger template tá vai continuar na spec aí uma coisa importante dentro do trigger template são ali aqueles resource templates e veja que dentro dele tem o que? o que nós tínhamos lá atrás que é uma pipeline run né então a gente vai colocar aqui dentro nossa pipeline run então não precisa ter um arquivo separado para isso não há necessidade o trigger template vai passar seu nosso arquivo YAML e aí a gente vai falar qual é a pipeline ali também mais para baixo estamos declarando estamos definindo o workspace então o volume client template o omit também ali mas a gente está definindo um volume persistente ali de um giga por exemplo e quais são os parâmetros ali embaixo a gente vai passar para a nossa pipeline beleza que é o URL do repositório e é o revision e a gente está buscando o valor ali através do tt.params. o que é aquilo né o que é o tt a forma de acessar variáveis aqui de forma dinâmica no Tecton é com esse cifron parênteses o tt é uma variável automática que o próprio Tecton dá que representa obviamente tt vem de trigger template então eu estou acessando dos parâmetros que o tt recebeu qual que é o parâmetro da URL do repositório que é o repo e o rio ali então a ideia aqui é com que o tt também é isolado ele não sabe o que ele vai receber aliás ele não tem a informação hardcoded ele só declara o que ele vai receber e ele pode ser depois utilizado ele pode ser reutilizado essa é a ideia aqui do Tecton pipeline run tem os parâmetros workspace que está sendo definido e fora ali no amarelinho tem os parâmetros que o trigger template vai receber ele passa para o pipeline run e o pipeline run depois vai executar a pipeline a pipeline vou entrar em detalhe que a gente já viu já no exemplo anterior a gente já viu aqui e quem que envia os parâmetros para o trigger template alguém envia porque ele não está com um dado hardcoded ali é o cara chamado trigger binding então aqui a gente está falando quais são os parâmetros que vão ser acoplados binding ali para o trigger template e o que é aquele negócio body pull request body repost servindo o valor ali já vai entrar em detalhe mas basicamente aqui vai ter um outro um outro componente aqui que vai pegar e vai passar isso aqui vai usar o trigger binding aí vai usar essa expressão trigger binding para poder buscar lá no evento do payload que veio do webhook então no final tudo tem a ver com o payload que veio lá no webhook eu sei que no payload que eu recebo do github por exemplo tem lá no body tem uma chave chamada por request no json depois dentro dela tem um head e vai ter o hash lá do commit é tipo isso se eu fosse um gitlab talvez mudaria um pouquinho que o gitlab assinatura do webhook seria diferente aí cada provider vai ter uma assinatura diferente e aí tem que mudar aqui no binding então o binding ele vai ser usado ele vai ser usado para poder ser acoplado ali junto com o trigger template e assim os parâmetros do trigger template vão chegar ali de alguma forma mas ainda assim de quem que o trigger binding recebe os parâmetros para enviar para o trigger template ele tem que extrair isso lá do payload do webhook é o event listener é a pessoa que está na ponta ali fazendo tudo a gente define ali o service account name a gente vai ver depois que ele é importante para a tarefa aquela tarefa do rollout que vai ter que fazer o rollout da pod é uma questão de permissão aqui é aquela questão do controle de permissões aqui do kubernetes então estou definindo o service account name não vou entrar em detalhe isso aqui é um detalhe só para poder funcionar o kubectl depois dentro do cluster a partir do tag para poder ter permissão de fazer rollout e ali o importante que ele vai te list é a lista de triggers eu posso ter vários triggers vários vários e aí eu estou criando uma trigger chamada prtrigger que ele está pegando eu estou dizendo qual que é o meu binding qual que é o meu template e aí ele vai fazer todo esse trabalho essa cola ele vai colar o bind com o template ali e não só isso ele vai opa, fui para cima o event listener ele vai criar um service no kubernetes que vai ter uma url olha que legal ele vai ter geralmente uma url interna de service mesmo normal agora eu não lembro posso falar assim não sei se é node port enfim mas a gente pode depois colocar isso de forma pública a gente pode fazer um port forward pode usar um ingresso pode botar um load balance na frente enfim e aí a ideia é que o nosso event listener ele vai ter um webhook ali para poder receber e lá no github aconteceu o que? uma abertura de pr o github vai enviar para o nosso webhook o payload do evento né dizendo que aquele pr foi aberto ali por exemplo e aí o event listener vai entrar em ação vai colar o bind com o template o template vai iniciar a pipeline tudo bonitinho maravilhoso e aqui é uma imagem para descrever o exemplo o ventilista ele está ali em lilás ele começa tudo e ele vai mandar os parâmetros ele vai extrair ele vai mandar para o binding vai usar o binding para isso vai mandar os parâmetros para o template e o template por sua vez vai iniciar através da pipeline run vai iniciar a nossa pipeline e aqui é uma imagem mostrando aqui o sucesso disso aqui também para finalizar então vamos agora desenhar algo mais realista ainda que ainda só está naquele LS aquele negócio lá que faz o git faz o plano do projeto dá um LS vamos agora construir uma coisa um pouco mais realista com testes ali aqui vai ser imagens espero que a ideia aqui era trazer para vocês os fundamentos do Tecton para entenderem como os componentes quais são os componentes do Tecton que problema eles resolvem e aí agora vamos fazer uma entrega contínua agora rumo o que é produção não é QA não é teste vamos direto para a produção brincando o projeto que eu vou usar como exemplo ainda é o Tispirito então eu vou usar o CSD com ele mesmo então eu vou enfim todos os exemplos aqui estão aqui nesse meu repositório GitHub Tecton 101 depois podem entrar lá todos os gmos estão lá depois quem quiser trocar ideia lá comentar abrir uma lixa tirar alguma dúvida está lá público lá beleza então eu tenho aqui um cluster um hipotético cluster de Kubernetes local onde eu tenho ali duas pods eu tenho a pod que é a do registry é onde vai estar o registro de imagens do Docker que eu vou usar aqui no meu cluster eu só queria local só para simplificar aqui enfim para a gente ter a ideia de para onde as coisas estão indo poderia usar um registry em outro lugar mas preferia usar aqui o próprio cluster e a nossa pod principal que é a nossa pod da nossa aplicação é a pod que importa é o do negócio que é o Tispirito pod ali a nossa app vamos chamar de app então o que a gente precisa fazer vamos criar aqui duas pipelines então esse é o requisito do nosso CISD aqui duas pipelines uma de staging e uma de produção separadas duas pipelines separadas a de staging o que ela faz ela faz um processo de build que vai fazer check out do código vai rodar os testes e vai mandar e vai empacotar e vai mandar essa imagem para o registry é o que o build vai fazer e depois que mudou para o registry aí ele vai fazer o deploy do Kubernetes no namespace de staging tá bom vai fazer o rollout da pod lá no namespace de staging e a pipeline de produção ela é mais simples que a do de staging por quê? não tem que fazer build de nada porque já está a imagem no registry então se eu aprovei a staging então eu vou pegar o mesmo pacote e vou mandar para a produção não precisa fazer build de novo gerar uma nova imagem e perda de tempo e aí eu vou fazer essa pipeline ela só vai fazer mesmo o rollout o deploy no namespace de produção não tem que fazer git nem nada então aqui minha imagem no Kubernetes tem ali o registry e o Tispirito duas pods vamos então para a pipeline de staging ela vai ter três tarefas o fetch source para buscar o código lá no git build para rodar os testes e staging que é o deploy que vai fazer o rollout da pod ali e todas essas tarefas vão compartilhar um único workspace chamado shared data o fetch source a gente já viu que ele vai referenciar o git clone então é uma tarefa que foi importada no Tecton Hub que a gente colocou lá vai passar o workspace o output e vai passar parâmetros que é o url e o revision a de build aí já vai ser nossa na tarefa de build ela vai ter ali um workspace chamado source que é para poder ter acesso ao que o git clone colocou lá para compartilhar volume o source e aí o step de testes a gente vai executar os testes vai rodar o teste unitário dessa aplicação é Ruby então eu vou rodar o spec só que aí é que eu uso e abuso de docker então eu uso o docker também para rodar os testes então o que acontece como eu já estou dentro do kubernetes já tem docker então o Tecton não sabe ele não sabe usar o docker que está lá essa imagem aqui do build aqui nossa ele não vai ter docker então o que a gente precisa fazer a gente precisa criar um outro step digamos especial um container que lá no kubernetes é chamado de init container que é um padrão chamado sidecar e a gente vai definir o sidecar aqui com o docker então aqui muitos já devem ter sacado o tal do docker em docker então eu vou ter um docker do sidecar que depois o nosso container do testes através de enfim ele vai usar esse docker aqui esse runtime para poder executar os testes ali e não vai usar o docker que está no meu cluster do kubernetes e depois o outro step é o release que é super simples que ele vai fazer docker push docker push para o registry lá beleza dentro do próprio cluster mas aqui não está o deploy ainda o deploy é aqui na próxima tarefa que é staging ele está usando ali uma testa chamada kubernetes actions que a gente também é comum vai ser comum em todos os clusters de kubernetes então não tem porque arrebentar a roda criar uma testa separada então a gente vai usar também lá do hub então dá para importar lá kubernetes actions a gente vai ter ali um kubus etéreo bonitinho ali para poder fazer o rollout da pod no kubernetes lembra que lá no trigger template a gente passou o service account é aqui que ele vai ser usado para poder ter permissão de fazer o rollout da pod ali depois quem quiser tem um gist lá com um gist do rbs fechou o staging agora vamos ver como que é de produção que é super simples já vai acabar já está a apresentação é super simples então a gente vai ter ali uma única task nessa pipeline que é de produção o que ele vai fazer vai fazer o rollout da aplicação no mispeito de produção e aqui acabou tem imagem completa aqui e aqui fechou só que ainda está muito manual está tudo imagens mas vamos supor que eu tive que fazer pipeline run tanto de stage quanto de produção para poder testar ali tive que fazer um kubus etéreo e rodar manual vamos fazer automatizado a gente já aprendeu com outro exemplo como fazer automatizado através de event listeners já tem ali duas faculdades prontas tem o registry tem a aplicação ali a pod tudo prontinho ali esperando só o estímulo que vem lá do GitHub o GitHub vai mandar vai chamar o webhook aqui com o evento e a gente vai então fazer aqui um exemplo que é quando abrir um PR no GitHub vamos ativar para a plan de stage o que está acontecendo aqui então a gente vai ter um trigger chamado PR trigger dentro do nosso event listener que significa o trigger de abertura de PR e aí vai ter uma coisa um componente no meio ali que precisa fazer o que a gente precisa verificar se realmente é um evento de PR aberto que o GitHub a gente pode configurar lá para mandar vários eventos de webhooks a gente precisa garantir que esse evento que chegou é de PR aberto então vai ter que olhar o request vai ter que olhar o JSON lá vai ter que olhar o header do HTTP o body lá tudo tem que interceptar isso aqui como que o Tecton resolve esse problema através de Tecton interceptors eles resolvem esse problema aqui por padrão já tem o GitHub Interceptor tudo lá no cluster o GitLab Interceptor também e tem um que eu acho bem interessante que está até em bold que é o que eu vou usar aqui nos exemplos que é o Cell Interceptor que usa Common Expression Language é uma sintaxe ali o Google criou isso aqui é um tipo de uma linguagem ali mas ela não é tudo incompleta é uma DCL para poder criar expressões bastante semânticas ali dentro do Trigger Template dentro do Trigger eu tenho a lista de Interceptors posso ter vários eu estou criando o nosso ali que é o do tipo Common Expression Language e ali no Parance Filter a gente usa ali a Expression Language então ali eu estou falando quando der um match no header que é um pull request e ele está sendo aberto beleza então pode continuar aqui se Trigger aqui o Trigger pode ser executado é tal do Filter ali beleza então o que está acontecendo ele vai filtrar e vai passar adiante para quem? para o Binding então ele vai pegar aquelas variáveis ali que estão no body vai usar o Binding para poder extrair e vai passar para quem? para o Template aí o Template vai ter lá o Workspace lá na pipeline run que é bonitinho vai ter o Service Account e vai ativar a pipeline de staging que por sua vez vai começar Fetch Source Build Staging Rollout da pod e vai terminar e como que a gente ativa de produção? o PR foi aberto colocamos em staging testamos aí chegou o PO lá QA testou está aprovado sem bugs beleza a gente vai mandar para a produção fazer o Merge do nosso Full Request lá na main e o Merge ele deveria nesse caso no nosso requisito ativar a produção mandar o pacote para a produção o mesmo pacote de staging então aqui também vai ter um Cell Interceptor vai ter um outro Interceptor só para esse outro Trigger então é outro Trigger que eu chamei ele de Merge to Main são dois Triggers separados duas pipelines separadas ali qual que é a sintaxe aqui é verificar ali embaixo na linguagenzinha então o Request ele foi fechado então no GitHub aí vai de cada provider no GitHub é assim quando você faz um Merge de um PR ele manda uma Action chamada Closed ele está fechando o Request embora na interface pareça Merge roxinho mas ele está fechado só que ele vai ter uma flag especial chamada Merge True ele foi mesclado na main quando é fechado manualmente quando você clica no botão fechar fica vermelhinho o Closed e aqui o Merge vai estar false e aí beleza ele vai passar para o Binding nesse caso a gente não precisa de variável não tem que ter URL de repositório porque não vai fazer nada no Git só precisa do Service Account mesmo ali para poder ativar a pipeline de produção e fazer o rollout da pod no namespace de produção e é que a gente fechou a imagem nossa aqui usando o Tecton aqui para criar uma pipeline completa eu não trouxe nenhuma demo acho que enfim seria meio arriscado fazer um live coding aí mas quem sabe numa próxima a gente pode fazer uma live coding no Tecton aí lá no Twitter enfim estou pensando em breve fazer alguma coisa relacionada a isso para quem tiver dúvidas ainda e quiser entrar um pouquinho mais nesse mundo aqui do Tecton referências muito do que eu aprendi do Tecton quando eu estava aprendendo ele foi na documentação oficial eu também como eu gostei bastante disso acabei escrevendo quando eu gosto de uma coisa eu acabo escrevendo no blog lá na comunidade do Dev2 eu escrevi uma série de posts sobre Tecton lá também e sim cara tem uma live já do Linux Tips que eu vi também assisti quando eu estava fazendo o Tecton essa live caiu como uma luva para mim está o Jefferson com o Otávio também dois bravos aí falando sobre o Tecton uma live que vale muito a pena também tá bem então quem sou eu resumidamente aqui então Leandrão nas redes sociais ali na comunidade Dev também eu uso esse mesmo handle trabalho atualmente na Rebase que é uma empresa que presta bons serviços para clientes e a gente é parceiro direto ali do TreinarDev que está por trás da Campus Code que realiza um treinamento intensivo de programação para pessoas ali enfim que tem interesse em ingressar na área com Rubem Reyes então a gente apoia bastante a gente atua muito aqui na área de formação de pessoas desenvolvedoras que estão bem no início de carreira ali para enfim ajudar a fomentar aqui depois ajudar essas pessoas então ali na Rebase a gente acaba atuando ajudando essas pessoas a produzirem enfim ter boas práticas e entregarem ali software com qualidade e entregar valor para os clientes é essa a ideia tecnologias que eu já trabalhei algumas já trabalhei com Java com Ruby na maior parte do tempo trabalho com Ruby Elixir também Python e eu só coloquei no Postgres porque eu conheço outros donos de dados mas o que eu mais gosto é isso se eu sou fãzinho mesmo se você fala mal eu fico triste e também Docker e Kubernetes não podia deixar de colocar aqui que são duas ferramentas que eu gosto bastante de explorar fazer laboratório brincar escrever sobre e é isso aqui tem o meu blog meu site oficial onde eu estive vários artigos ali já falei sobre Git fiz uma maluquice ali falando sobre OAP em Bash enfim e também aqui depois eu tenho uma série que eu criei no Gitbook é bem interessante chamei de interessante o Gitbook aproveitei para criar aqui uma série que eu chamei de Web 101 que eu expliquei aqui os fundamentos da Web então quem tiver interesse depois em entrar eu vou um pouco na história eu gosto de explicar um pouco o fundamento das coisas eu vou lá na história dos computadores modernos eu falo um pouco sobre o cartão perfurado não sei o que sistemas operacionais processos TCP sockets não sei o que HTTP então não esperem aqui nada assim não é um tutorial de React nada disso é JavaScript eu falo JavaScript mas a trilha de Web base que é o HTML e é JavaScript e é isso obrigado bebam água e muito obrigado sensacional demais mano você é louco eu pego é isso eu pego e eu pego e eu pego